Fala galera, tudo bem com vocês? Leandro da Loja Concept, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar para vocês o novo patins da HD Online, então o Thunder galera. O patins muito bacana, aqui ele está com o cadarço azul que a gente montou, mas ele vem originalmente com o cadarço preto, beleza? Mas já vou mostrar para vocês que tem a opção de customização. Ele é um patins de bota rígida, então bota hard boot. Ele é um patins com a base em alumínio CNC, uma base muito boa. A furação dele, embaixo, é uma furação padrão 1,65, então você pode trocar essa base de 3 rodas por uma de 4 rodas, igual já vou mostrar aqui para vocês. Ele vem com uma roda que a HD Online está investindo muito bem, que é uma roda high rebound, com alta durabilidade do uretano, dureza 85A. Você pode ver que essa roda, além de ter bastante uretano, ela tem as hastes duplas, então é uma roda bem resistente a impacto. Rolamento a back 9, como eu falei aqui para vocês, a bota dele é uma bota rígida, com catraquinha de 45 graus para deixar o seu pé bem ajustado no peito do pé. A cuff dele é uma cuff de tamanho médio, então vai ser uma cuff aí muito amigável para quem já é experiente e também para quem está começando a patinar. A liner interna, a espuminha dele, é muito gostosa, tá? Pode ver aqui, ó, a Pri, a Pri que está filmando, é uma liner bem acolchoada, muito boa. Vem com a strapzinha aqui atrás para carregar o patins. Então é um patins que está muito bonito, muito bem construído. Aqui é a configuração original dele, porém ele vem com cadarço preto. Aí deixa eu mostrar aqui para vocês as possibilidades, tá? Ele vem de fábrica, se vocês quiserem, a gente pode colocar o cadarço azul e a liner também com detalhe azul, já está no site, fica muito bonito. Também tem a opção 110mm com a liner e cadarço em detalhes rosa, que o pegadorzinho aqui atrás também com o detalhezinho da cor, fica muito bonito. Nós montamos aqui, para vocês verem, uma... Deixa eu arrumar aqui. Uma customizaçãozinha dele, ó. Todo preto, com a base do HD School e as rodas Melon, que é uma roda lançamento da HD Online também, dureza 85A, alta camada de uretano. Então, melhor roda, melhor custo-benefício do mercado essa roda que a gente está vendendo e recomendando muito, galera. Rodas Melon, a gente tem elas tanto nessa cor laranja quanto no azul também. E, obviamente, a gente não poderia deixar de montar um HD Thunder lançamento com base e rodas de 125, para quem gosta de super velocidade, com rolamentos a back 9. Essa aqui é uma base Vision da Traxart. Aqui existe uma diferença no preço, mas você pode entrar em contato com a gente no direct ou direto no site. Chama a gente no WhatsApp também, que a gente monta para vocês o patins sempre do jeito que vocês querem. Aqui ele está com essas três rodas de 125, rosa com branco, mas nós temos opções de roda branca, roda vermelha, roda azul, para você montar o seu custom de 125. Galera, é isso aí. Vamos agradecer mais uma vez a HD Online por mais esse novo lançamento, patins Thunder, mais um patins, mais uma opção de patins freestyle, de qualidade no mercado nacional. Chama a Concept, WhatsApp, Instagram, direct, e vamos montar o patins dos seus sonhos. Forte abraço, fiquem com Deus!